Música 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 Galera, sejam bem-vindos a 2Players Vou fazer o desafio correndo na ponte Vamos ver se consigo, acho que vou cair Aaaaaaah Ah, não vai cair não Tem umas grades do lado, mas engraçado Será que ele consegue subir? Música Estão em cima de vocês Eu sou o Homem-Aranha Nossa, tem um barcão ali Ih, não vai continuar, ah, não vai aguentar Vai, quero ver na subida Agora, agora, quero ver na subida, quero ver Tá fazendo um mergulho Que nem no Dying Light Mergulho da ponte Mergulho da ponte Ó, meteu, meteu, meteu Não, meteu a correria agora Subindo Agora, fazer o mergulho Nossa, não vai dar Não vai dar pra fazer o mergulho dali Fazer o mergulho de lá O avô O avô Deixa eu ver Vamos subir aqui Hum, não vai dar certo isso aqui, eu achei Meu Deus, vou morrer Tem que ir pro lado de outro lugar 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 Vai, aí, encaixou Vai, mergulhou Vai, pula Vai, mergulhou Vai, mergulhou Nossa, quase bati no chão Não deu certo O que eu podia fazer? Vai, sobe meu filho, vai morrer? Vai Vai Tchaaah Tchaaah